O Pleno do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás julgou setenta e quatro processos da pauta número cinquenta e três na tarde de quarta-feira, quinze de maio. A sessão foi conduzida pelo presidente Joaquim de Castro e contou com as presenças dos conselheiros Daniel Goulart, Francisco José Ramos, Valcenor Brás, Sérgio Cardoso, Fabrício Mota e Humberto Aydar, dos conselheiros substitutos Maurício Azevedo, Flávio Luna, Pedro Henrique Bastos e Laércio Guedes do Amaral e do procurador-geral do Ministério Público de Contas Henrique Pandim. Os processos da ordem do dia foram anunciados pelo secretário de plenário Gustavo Melo Parreira. O advogado Fabrício Emanuel Fernandes fez sustentação oral em processo de novo gama e o prefeito de Carmo do Rio Verde, Delson José Santos, se pronunciou em processo do próprio município. A sessão foi transmitida ao vivo e pode ser revista no canal do tribunal no YouTube. TCM, o tribunal a serviço da sociedade.